Em Cabo Verde, 47 escolas e 4.500 estudantes de algumas ilhas já foram beneficiados pela Associação Smile Kids do Luxemburgo desde a sua criação em 2013. A organização Smile Kids está a apoiar crianças em Cabo Verde a partir de Luxemburgo, com kits escolares que, segundo o presidente da associação, é muito importante para irem à escola em boas condições. Já lá vão 10 anos que a organização apoia crianças no país. Nós já apoiamos 4.500 crianças em 47 escolas em diversas ilhas em Cabo Verde. Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Ilha do Fogo, Santiago e Ilha do Maio. O projeto deste ano nós vamos trabalhar no fogo, na Ilha do Maio, na Ilha de Santo Antão e na Ilha de São Vicente. Portanto, são 500 crianças que vão ser apoiadas com um kit escolar. Na Ilha do Maio, o mesmo referiu que a organização vai continuar com o projeto Ludoteca, em parceria com o ICA, apoiado desde o ano passado. O nosso maior desafio será reconstruir uma nova Ludoteca Centro do Dia, na Aldeia da Calheta, na Ilha do Maio. E explicou que a associação, formada por voluntários, realiza várias atividades durante o ano e que é através disso que conseguem criar fundos para novos projetos. Frisou também que várias empresas têm apoiado a associação. A Cabo Verde Ana Maria de Pina, natural de Santa Catarina de Santiago, é uma das voluntárias da associação há sete anos. A associação Smile Kids acredita que cada criança tem direito à educação independentemente do local onde nasce ou vive, por isso trabalha no sentido de dar possibilidades de acesso ao ensino desde o pré-escolar, refere o presidente Jorge dos Santos.